Esse dia horrível que eu perdi a oportunidade de ir para Xandas Caldeiras, porque o motorista primeiro queria 7 mil, só ida. O outro era mais justo, queria 2 mil por duas pessoas. Mas preço verdadeiro é 350, eu descobri. E o carro estava passando com duas pessoas apenas. E não queria esse preço aqui, tanta vaidade aqui no fogo. Lá em Santo Antão era tão bom, pessoas tão incríveis. São Nicolau também, gente boa. São Vicente a maioria é boa, mas aqui eu encontrei um rapaz, ainda não sei se vou, ele falou 4 mil só para ir e ficar dormir lá. Então, tudo dá 4 mil. E se voltar, 700, estão 4 e 700. Ida, volta e dormir lá, pequeno almoço, tudo. Isso parece mais justo, né? Agora eu não sei se vou experimentar. Pensamos aqui se vou, porque aqui fogo, estou aqui quase duas semanas. E começou maravilhoso, mas com o tempo ficou pesadelo, um pesadelo mesmo. Agora esse rapaz parece sincero. Vou ver se a gente vai para lá, ainda não. Se vamos ver o vulcão, ainda nas dúvidas. Vou ver se a gente vai estar lá, se eles vão ficar chantageando, tipo dizendo, dame 5 mil, eu fico aqui. Ainda não sei se vale a pena arriscar. Ainda vou pensar. Fica comigo para saber como vai ser. Tchau. 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 Tchau.